O que é isso? E é por isso que agora pergunto se suas rimas são de dados e dados Minha de cubo, igual gelo, a esse cubo correndo nas veias E é por isso que eu tô entretendo, como os pajés loucos dessas aldeias Mas voltando pro ácido humano, eu vim aqui pra ser o tempero Mostrando que sem neurodeusismo não existe rimar sem o medo Mas infelizmente hoje eu vim para o palco, passei malandro e não mané Temperando sua carne com sal grosso do sul, até apimentado o acarajé Entendi, esse primo é clara Só que você falou que eu faço esse corre, isso é muito mais que grana Isso é muito mais que fama, por isso que essa que é a trama Dando espetáculo em uma semana, essa porra que eu faço se engana Você falou pimenta do acarajé, cê sabe que eu sou mais sagaz Nem entendi o papo que cê falou, mas se tarde do pimenta quer mais Basta tranquilo, eu te piso, sinceramente agora você percebeu Você falou que eu cubo de gelo, você quer ser mais gelado do que eu Yama, sabe que ninguém se empolga, dá uma falha pra mim ser mané Cê quer freestyle, sabe como é, sempre que eu amo a boca cê vai pro meu pé Fato, sabe que eu te macho como se fosse rato, agora cê fede É, cê não é esse clube, cê tá mais pro seu fidere É, joga que chama no beat e te bota aqui no seu lugar Não, você acha que é da NWA, só que agora cê vai voltar Sabe por que você não é esse clube, sabe por que você não é esse clube Porque NWA não é você, é niggas, não tem atitude Cê não é niggas, não tem atitude Então desculpa te falar que eu olho no olho e rima não é só virtude Por isso que cê acha que cê vai ganhar, se você acha isso, você se ilude É, desculpa te falar, eu te mato como fosse uma bola de gude Mas bola de gude pra mim, seu planeta se tem colisão Por isso eu faço uma erupção, esse cara acha que brilha com a constelação Só que de você tá entendendo que agora você vai tomar no teu cu Se o assunto é constelação, eu sou o ursa maior contra o rússio Poo Cê parceiro, não, é a ursa maior, é o estrelado do norte É o momento daquele que nunca teve constelação, montar no palco que tem sorte Eu entendo que você tá falando que é niggas, um riff, atitudes e rimas Mas eu sou igualzinho o Eminem, um liga, um falso melanina Entendi parça, mesmo sem ter isso, vindo gueto, represento o povo Pra eles identificar comigo, minhas razões e meus medos E é por isso parceiro que não tá falando, que devia ser mais esperto Todo mundo tá unido parceiro, no meio da salvação de concreto Preto e branco unido, tão colecionando mais de título E isso é consequência de calarem jurados, plateias ridículos Entendi meu parceiro, e é por isso que eu não me importo qual é o número Eu só tô aqui para mostrar que alguém sem brilho pode matar esses energúmenos Vai, faz barulho na Batalha da Norte Enquanto isso eu vou chamar meus jurados O povo perde jurados, 3, 2, 1, 2, voltos para yoga Yoga passando para a próxima fase Muito barulho para o BTC, rapaziada Mestre do improviso, mano Alô, abaixa um pouquinho o mic, por favor Fala pra mim o número de 1 a 12 Tchau, tchau